Música Muito bom estar aqui com você mais uma vez E hoje o treino, você que curte treinar um pouco mais focado no músculo alvo Nós vamos fazer o que? Peito e tríceps Gostou? Ó, lembrando que é importante respeitar as repetições Nós vamos fazer entre 10 e 15 repetições Você vai fazer com calma Eu vou fazer uma série demonstrativa Você pode fazer 3, 4 na sua casa O intervalo, dá até um minutinho de intervalo De 30 segundos a um minutinho É o ideal entre as séries, tá bom? O que você precisa? Essa cadeira Eu peguei duas garrafas de 2 litros Você pega aí de 1,5 litro, do que você tiver Tá bom? Se você gostou, compartilha É sempre muito bom estar aqui com você E o principal, que você esteja evoluindo De dentro pra fora As coisas vão acontecer melhor Vamos lá, chega de falar Eu vou... Nós ensaiamos bastante Já estou até cansado Nós vamos fazer aqui a flexão Você vai apoiar o pé na cadeira Ó Afasta aqui um pouco mais da linha do ombro E desce, ó Vou fazer com calma Com calma Evita deixar o quadril afundar, tá? É isso, ó Solta o ar na subida Faz com calma Não precisa fazer rápido, ó Faz com calma Aí, boa Atendendo aí Peitoral Um pouco mais da parte superior Deltóide também E agora O coice Vamos fazer o tríceps Vou fazer de lado pra você dar uma olhadinha Ó Curva O caixa Abre o peitoral Não deixa curvado, tá? Mantenha o cotovelo alto Relaxa o pescoço É daqui Do ângulo de 90 graus Pra trás Faz extensão Não precisa vir pra cá, tá? Então foi, ó Um Dois Joga lá em cima, ó Três Quatro Boa, vamos comigo Cinco Com calma Seis Sete Oito Vai embora, ó Nove Dez Vou fazer mais duas Um Aê Já Começou a pegar o tríceps Vamos pro próximo Vamos agora De crucifixo E o tríceps banco Ou na cadeira Ou que você tiver aí fácil Vou mandar ver Pega a sua garrafa Presta atenção nos ângulos, tá bom? Ó Deixa na linha do peitoral Desce Chegou próximo Chegou próximo Sobe Quando você subir Empurra o peitoral junto Ó Sobe Não precisa fechar tudo lá em cima, tá? Sobe Ó Aqui o peitoral descansa Então Então Não fecha tudo Vem Três Presta atenção na variação que eu vou fazer, tá? Quatro Empurra o peitoral Solta o ar Cinco Ó Seis Empurra faz com calma Sete Oito Nove Mais uma Dez Ó Agora eu vou fazer cinco Bem aberto Curtinho Três Pra buscar uma exaustão Fazer mais, ó Aê Você consegue dar o último Recursar um pouco mais de fibra Fazendo Mais aberto Agora eu vou fazer o banco Vou usar o apoio aqui Você pode fazer aqui também, tá? Desceu Sobe Empurra tudo E sobe Vai até o final Três Quatro Até o final Cinco Vamos Seis Sete Oito Nove Aê Cansou, hein? Vamos pro próximo Nós vamos fazer a flexão slow Como assim? Você vai descer em cinco segundos Você vai aumentar a capacidade de romper fibras Então é um alcance maior da musculatura do peitoral Esgotar mais o músculo Então, ó A tradicional é assim Você vai descer em cinco Um Dois Três Quatro Sobe 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 Pode perceber que eu estou começando a tremer já Vou fazer mais uma Depois eu vou dar uma técnica pra vocês Falhou Isso nós chamamos de a fase excêntrica Falhou O que você vai fazer? Agora faz umas forçadas, ó Vai embora Vai embora Uh, cansei Sem demorar Vira Você vai fazer o testa com garrafa Você arruma Deita Ó Desce do lado Ó E sobe Faz a extensão Desce Joga lá atrás Estabiliza o cotovelo Evita ficar balançando, tá? Estabiliza, ó Desce Sobe Desce Sobe Desce Sobe Desce Sobe Vamos Vai Mantenha o cotovelo fechado Quando começa a cansar O cotovelo quer abrir automaticamente Ó Fazer mais três Três Dois Um Aê Ufa Essa cansei Lembrando Que a galera que já treina com peso Provavelmente vai sentir um pouco Mais de facilidade Então Calma com a velocidade de execução E aproveita um pouco mais Vai até esgotar Peito Tríceps E também um pouco de ombro Deltoide Até a próxima Mente blindada Forte abraço